Quer comprar um celular baratinho, bom de foto ou pra uso comum, mas não sabe qual escolher? Então se liga que a gente vai te ajudar a encontrar aquele smartphone que combina melhor com o que você precisa. Pra quem tá procurando um telefone bom e barato, é importante observar se o baratinho que está na sua mira é igual ou melhor que o seu celular atual. Observe, além do preço, coisas como a duração da bateria e o sistema operacional que vem instalado. No caso de aparelhos Android, por exemplo, a presença do Android Go consumirá bem menos espaço, otimizando o celular pra que ele não exija tanto de outras configurações. Pra quem busca um iPhone barato, é bom prestar atenção no preço. Fuxa de modelos na faixa de mil reais, porque provavelmente eles não recebem mais atualizações da marca. É bom ficar ligado no ano de lançamento desse celular pra garantir que ele receba atualizações do iOS pelos próximos dois anos, pelo menos. Ah, e por favor, fique atento ao mercado cinza. Confira se o celular que você está de olho foi homologado pela Anatel. Caso ele não seja vendido no Brasil, você pode não ter nem garantia, nem direito a reparos da fabricante. Em casos mais graves, para celulares piratas, os aparelhos correm um risco de bloqueio pela Anatel. E aí, o barato sai muito caro. Agora, se você está procurando um celular para uso comum, mas com algumas especificações mais avançadas que os baratinhos, como boas fotos e um uso tranquilo de todas as redes sociais sem os aplicativos travarem, também temos algumas dicas. Procure um aparelho com armazenamento de pelo menos 128 GB. Isso significa que você vai conseguir armazenar muitas fotos, vídeos e aplicativos por um tempo sem precisar ficar deletando arquivos sempre. Confira também a bateria do aparelho. E prefira modelos com mais de 4 mil miliamperes, que geralmente oferecem mais de um dia e meio longe do carregador, a depender do uso. São vários os fatores que influenciam em uma boa captura de imagem, mas a configuração principal já ajuda a ter uma ideia do que te espera na hora de tirar fotos ou gravar vídeos. Por fim, se você é um usuário que faz de cada mergulho um flash e procura um celular para dar conta dessa alma de fotógrafo ou videomaker, ficar por dentro de sensores de câmera do seu novo aparelho é imperativo. Fique atento ao kit de câmera dupla, tripla, quádrupla, dê uma olhada nos recursos de imagem que vem no celular, modo retrato, cinema e noturno e se o smartphone possui lentes wide, ultra-wide, telephoto, macro, se filme em 4K ou mais, enfim. Uma dica é acompanhar os rankings de melhores câmeras em celulares do GX ou Mark Mobile, que faz o ranqueamento por pontuação ou então ficar de olho nos reviews aqui do Tecnoblog. Procure por imagens captadas pelo celular que você está de olho e não se esqueça de conferir se elas estão de acordo com o que você procura. Mas e aí, gostou dessas dicas? O que você costuma procurar na hora de trocar de celular? Se liga na parte 2 desse vídeo de como escolher um celular novo que a gente vai te dar dicas para escolher um smartphone mais voltado para jogos ou para um uso mais hardcore, para quem gosta de passar 100% do tempo conectado ao aparelho. Não esquece de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal. Tchau!